Atenção para o toque de três segundos. Venha aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. O Espírito levado até o jovem com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar, o programa mais jovem da emissora da fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e apresentam comigo Renata Andrade e Vitor Pinheiro, o programa Espaço Jovem. No programa de hoje, nós iremos conhecer o encontro de arte espírita bem especial. O AMI, a arte no movimento espírita, tem dezenove anos e é realizado pelo Centro Espírita Comunidade e Amor em Irajar. E para falar sobre o encontro, convidamos para um bate-papo Vagrir Arantes, que é o coordenador do AMI e trabalhador no Humildade e Amor. Olá, Wagner, bem-vindo ao Espaço Jovem. Olá, galera do Espaço Jovem, obrigado pelo convite, a todos os ouvintes aí que estão neste momento recebendo todas as energias sonoras e vibrações espirituais emanadas nesse grande espaço de convivência e a Rádio Rio de Janeiro proporciona para nós aí. Muito obrigado pelo convite a todos. Wagner, como surgiu o arte no movimento e como foi esse trabalho de construção do encontro ao longo dos dezenove anos? É, tem uma história nesse negócio aí, né? A nossa região aqui, que é Irajar, no Rio de Janeiro, é uma região que ela, ela é muito ligada ao movimento de arte espírita. Desde a minha adolescência, lá para os meus dezesseis, dezesseis anos, eu vivenciei de movimentos aqui chamados, primeiro é o que canta seus males e espanta. A turma da minha guarda, voz, violão, poesia, teatro, sempre presente nesses encontros de arte que aconteciam uma vez por ano na nossa região, que era antigamente conhecida como, já foi chamada de Uri, depois foi chamada de Crê, depois agora recentemente ela é o seu. Então é a vigésima terceira, terceiro conselho espírita unificado do Conselho Estadual Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que é o nosso CR. Então o vigésimo terceiro, seu atualmente, né? Na época Crê, ela realizava esse evento chamado a quem canta seus males e espanta. Passou um tempo, ele trocou de nome e ele passou a chamar-se Canta Crê, ainda ligado ao movimento de arte, música, teatro, tudo mais. Passou-se um tempo e ficou uma lacuna, o evento acabou, acho que a velha guarda foi desencarnando e a juventude foi se renovando, muitos ainda meio temerosos, uma grande renovação no movimento espírita. Eu tinha nessa época me casado, tinha me afastado das atividades com o movimento juvenil e ingressado nas atividades da Casa Espírita. Quando eu recebi o convite de voltar à mocidade do Centro Espírita Unidade e Amor e dois jovens que frequentavam nesta época, isso foi exatamente 19, 20 anos atrás, esses dois jovens, um chama-se Gilvan Júnior, do Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro atualmente, ainda, e o outro é o Wilson, ele hoje não mora mais no Rio, está em São Paulo, mas ambos chegaram até a mim, por eu já ter uma história no Centro Espírita Unidade e Amor, por eu ter todo um contato junto com a diretoria, por ser mais velho que eles, né? Eles pediram para eu ser meio que o padrinho do projeto. Olha, nós estamos com uma ideia de fazer um encontro chamado ANE, Arte do Movimento Espírita. Eles eram os frequentadores da mocidade espírita Gabriela Ani, que é do Humildade e Amor, Humildade e Amor tem a sede em Inajá, Rio de Janeiro, e aí eles chegaram para mim e falaram, Wagner, que tal você me ajudar junto com a diretoria a aprovar esse projeto. Ok, a gente recebeu o projeto deles e gostou da ideia. Começamos há 19 anos atrás, com a primeira edição do ANE, a princípio, este evento, ele era apenas uma parte do dia, foi um domingo à tarde. Na formatação inicial, a gente tentou mobilizar a juventude das outras casas espíritas para participar, então cada mocidade do 23º seu deveria preparar alguma atividade de arte e a gente convidou alguns amigos especiais para fazer parte. Naquela época, o Deovaldo Filho, Alain Filho e a Marielza Tiscati, foram os primeiros convidados especiais que estariam entremeando na atividade musicais, espaçando as atividades dos grupos, das mocidades da região. De lá para cá, o movimento veio crescendo. Hoje completa há 19 anos, a gente manteve a tradição de fazer uma vez por ano. Aconteceu nas primeiras e a segunda edição, elas ocorreram no mês de maio, só que a gente percebeu que maio era um mês ruim para a realização desse encontro, porque na nossa região, a gente está muito ligado ao movimento de encontros de mocidade. A OTERJ, que é organizado pelo SEERJ, acontece no período do Carnaval, e o EMEI, que é o Encontro de Mocidades Espíritas em Irajá, que acontece por um ano. Ambos com mais de 30 anos de existência. E aí o mês de maio ficou assim complicado, porque as pessoas estavam terminando na comérgica, já começavam as reuniões de planejamento do EMEI. E aí a gente percebeu que havia necessidade de multar. E encontramos uma brecha entre o término do EMEI e antes de começar as reuniões de planejamento da próxima comérgica, que foi o mês de agosto. E desde então, ele vem acontecendo nos quatro finais de semana de agosto, já há 19 anos. E qual que é o principal objetivo do AME, Wagner? Quando a gente criou o evento, traçou três principais objetivos e vem seguindo firme nesses objetivos. A gente acredita que uma vez que você obedece, tem disciplina para qual o seu objetivo traçado, maior chance de você obter os seus êxitos. Então, o primeiro é criar espaço para que o artista espírita possa apresentar a sua arte. Esse foi um dos primeiros objetivos que a gente traçou. O segundo foi criar uma ambiência de troca desses artistas, conhecendo outros artistas, vendendo a possibilidade da qualificação, do crescimento da qualidade do curso de trabalho. E, por último, o evento, embora seja gratuito, a entrada que a gente pede é sempre para um quilo de alimento não perecível. E esse quilo de alimento tão perecível é repetido para as obras sociais da casa. Então, o primeiro objetivo é criar o espaço para o artista mostrar a sua arte. O segundo, para ele ter essa interação, expor e colocar os seus trabalhos em venda. Naquela época era mais, hoje até menos. O pessoal queria conhecer os CDs. Hoje em dia a gente não fala mais de CDs. A gente tem até um monte de CD do Mami lá que a gente fez, aguardando as pessoas comprarem, porque hoje quase não se vende mais CD. E esses são os principais objetivos que a gente estive seguindo e realizados sempre no Centro Espírita Humildade e Amor. Uma outra característica, o evento tomou uma proporção muito grande. Inicialmente, eu falei que ele era realizado apenas num domingo à tarde. Hoje, a gente foi crescendo, passou para um domingo inteiro, um almoço, experienciou uns dois, três anos, deu certo. Vamos agora estender ao sábado. Então, a estrutura atual hoje que a gente comporta, ele começa no sábado, cinco horas da tarde e domingo o dia inteiro. É uma loucura, mas bem prazeroso. Interessante, porque a gente vê aí, né, a promoção da integração, né, entre os artistas, espírita, que é uma coisa assim que, imagina, 19 anos atrás. Hoje em dia a gente vê alguns eventos, mas ainda não são tantos, né? Tem alguns espalhados pelo Brasil. Imagina, 19 anos atrás, já está havendo essa promoção, né? Integração, esse intercâmbio artístico, né, tão importante, né? Porque eu acho, assim, que a troca de experiência, ela é muito, ela é muito necessária, né? Cada um dentro de uma visão, cada um dentro de uma linguagem artística e, de repente, a gente vê um evento integrando isso tudo há 19 anos atrás. muito, muito interessante. Foi desafiador, né? A gente quebrou muitas barreiras. Por uma característica da nossa casa, ter muita ligação com a arte espírita, não é à toa que a gente tem como mentor Francisco Piscis, que era um espírito iluminado, que amava música, né? A nossa casa traz essa energia. A gente vê, através de inúmeros relatos da espiritualidade, o quanto a arte tem produzida, a arte feita com respeito, com qualidade, com disciplina. Não é qualquer tipo de arte, não é uma bandareira que a gente faz, não é uma barulhada. É uma coisa harmônica, com respeito, com muito favor. Essas energias ajudam demais a espiritualidade, no que se refere ao tratamento de espíritos ainda muito endurecido, né? Isso é legal. E você falou aí, né, dos desafios. Quais são, o que vocês passaram, né? Principalmente lá atrás, de desafios, né, pra conseguir fazer esse evento. Porque a gente sabe que tem uma questão física, mas tem a questão espiritual também, né? Alguns apoiando e outros não apoiando, né? Então, o que vocês tiveram, né? Quais foram os maiores desafios nesse período? Olha, eu vou te dizer que a pior parte que a gente só veio a solucionar com a chegada efetiva da nova arte, daqui a pouco eu explico o que é a nova arte, é o som. Porque a gente, no início, quando o evento foi crescendo, a gente foi começando a perceber que não adiantava mais só um som caseiro. A gente precisava ter um som de qualidade. A gente começou a ver também, e isso a gente, e nós somos muito criteriosos, também não é qualquer pessoa que vai lá na frente e toca, só porque toca um violão ou canta alguma música numa harmonia, numa harmonização de um manhão, que ele possa estar preparado para se apresentar. Então, alguns dos desafios foram também dizer não para muitas pessoas, que a gente percebia que ainda não tinha maturidade ou preparo técnico para se apresentar. A gente foi se qualificando, a gente viu a necessidade de, em um determinado ano, começar a trazer gente de fora, de outros estados, com mais qualidade, até para servir de referência, para ajudar os artistas do Rio de Janeiro a buscarem essa qualidade. E a gente foi fazendo esse intercâmbio, e a gente percebe hoje que a gente alcançou um nível, o Rio de Janeiro, tão grande. Eu que participo de algumas edições do FESF, de Franca, a gente já teve a oportunidade de ganhar uns cinco ou seis, umas cinco ou seis edições do Festival da Canção de Franca. Isso fruto dessa evolução da qualidade dos músicos, do empenho. Hoje você vê músicos espíritas com profissionais de um absurdo, né? Como que não deixa a desejar nenhum músico profissional. E a gente sentiu essa necessidade. O primeiro desafio foi o som tem que ser bom. Sempre nas avaliações que a gente fazia do pessoal, dizia assim, poxa, o som deu chiado, deu isso, deu aquilo. E aí a gente teve a... a gente começou a contratar, né? Investir numa contratação de uma empresa para fazer o som. Antes que existia a Associação Musical Espírita Nova Arte, a gente contratou uma empresa por dois anos seguidos, me lembro agora, acho que foi em 2012 ou 2013, alguma coisa assim. E aí depois surgiu a Nova Arte, que é uma associação que é voltada para criar essa infraestrutura técnica de som e iluminação, na qual eu hoje faço parte da diretoria, né? Eu sou o segundo que pude colaborar com ele, estou podendo colaborar com eles, ou algo de retribuição que eles fizeram pelo nosso evento lá quando foi surgido a Nova Arte. E Wagner, como é que foi esse processo de organização do encontro, né? Quantas atrações já passaram já pelo ano? Caramba, eu não tenho essa conta para te dar, né? Não sei que ficou muito. Eu me lembro o seguinte, a primeira atração de fora do Rio de Janeiro foi o grupo Ânima, que vem de Taubaté, nossos amigos Elton e Malu, São Paulo. E para trazer esse grupo de fora, a gente precisava de dinheiro, né? E aí a mocidade toda meteu mãos à obra, vamos lá, a gente começou a fazer cine e pipoca, vende pipoca com o Guaraná no Cine Debate, que a Casa Espírita promovia para fazer um outro tipo de atividade na casa. Começamos a fazer outras cantinas, ajudar de uma certa forma a arrecadar dinheiro. Com isso a gente foi tendo essa verba, sem tirar dinheiro do centro, aos poucos trazendo pessoas de fora. Eu posso dizer o seguinte, números são muitos. Se nós colocarmos que em cada edição a gente tem pelo menos uns 15 artistas, 15 convidados, e nós estamos em 19, nós já temos para mais de 200 pessoas que se apresentaram. Mas nós tivemos pessoas de Curitiba, já trouxemos o Alma Sonora mais de uma vez, o Grupo Integrate, que é um grupo de teatro, 25 pessoas que nós trouxemos de Curitiba para se apresentar no ano. Trouxemos o Neia, que é um grupo de Florianópolis, também de Piarte, de Cláudio. Trouxemos... São Paulo já trouxemos várias pessoas, Moacir Camargo, Curitiba, eu já falei, né? O Alma Sonora. Trouxemos recentemente... Eu tenho uma cola aqui, que é a minha esposa falando aqui, lembrando alguns nomes. O Giclaus, também de Curitiba, que é um grupo de... Tivemos a oportunidade de levá-los no centro que a Renata participa, né? Francisco de Paula. Boiânia, trouxemos o GAM algumas vezes para tocar no AMI. Quem mais que a gente trouxe? Trouxemos Brasília, um grupo de Brasília. Trouxemos um poeta do Nordeste, o Merlano Maia. Tinha Vanessa de Belo Horizonte, o Grupo Estrada de Belo Horizonte. Tinha Vanessa, tivemos a oportunidade de trazê-los em 2009. Foram os grupos do Rio de Janeiro, o Grupo que Atua, Espírito da Alma, Estado de Espírito, Elos do Sol... Enfim, agora a própria oficina, né? Que tem a galera do Elos do Sol para a grande parte. Muita gente boa, cara. Até a injustiça. Ariovaldo, sempre presente em várias edições. Marielza, Alan Filho... Cara, é uma infinidade de nomes, né? É interessante porque, assim, eu tenho contato com alguns grupos e eu já ouvi pessoas falando assim, a gente está esperando até hoje o Wagner convidar a gente para ir no AMI. Pessoas quando sabem que eu sou do Rio, né? Aí eu falo, é, estou esperando o convite para o AMI. Então fala aí que a gente convida. O desafio de você montar um evento desse, que é um evento gratuito, em que a gente depende. Inicialmente dependemos muito dessa arrecadação inicial. Depois do próprio evento, a casa de um todo abraçou o evento. O início era mais a mocidade, nos primeiros meses, né? Que metia a mão no trabalho, vamos dizer assim. A casa sempre apoiando junto com a gente. Mas a partir do momento em que a gente começou com o almoço, aí a coisa ficou mais a vera, né? Então muitos trabalhadores na casa passaram a abraçar o evento, a ajudar a colaborar, equipe de alimentação, né? Que fazem o almoço maravilhoso. E a casa passa a liberar uma parte dessa verba, desse almoço, para ajudar nas nossas despesas. E isso permite que a gente consiga trazer as pessoas. O planejamento para isso tem que ser sempre com muita antecedência. grande. Porque comprar passagem aérea, se você compra nas vésperas, você paga muito caro. Então o nosso evento é, termina agosto e a gente vai estar pensando na agenda do ano seguinte. Sempre buscando trazer atrações de fora, com atrações de dentro, da nossa região. Até para que o custo não fique muito alto, né? Depois de todos esses anos, todas essas atrações, todos esses desafios, você sente que aprendeu alguma coisa realizando o AME durante todo esse tempo? Não tem dúvida. Uma das coisas que eu aprendi que era um grande desafio, que ainda é uma dificuldade da minha parte, é eu absorver muito. E nos primeiros AME, eu absorvia muita atividade. Praticamente, batia o escanteio, corria para a área, batia com a cabeça para fazer o gol e ainda comemorava, né? E se eu estivesse no banco, eu me substituía. E esse era um desafio, eu consegui vencer, porque a gente começou a aumentar as equipes e eu deleguei mais. Ou seja, agora isso é da tua parte, não é mais comigo, isso é produtivo. E eu passei a ficar mais na gestão, mas liberar uma determinada atividade sempre foi um desafio para mim. Eu aprendi muito a essa parte, eu agradeço ao seu AME. Eu hoje delego muito mais do que anteriormente. Wagner, esse ano o encontro vai ser virtual, né? Como é que está a preparação para esse encontro virtual? A gente ficou aguardando a decisão da própria casa, como é que ia ser a estrutura, né? E o próprio andar da carruagem da pandemia. A gente tomou uma decisão em maio, porque para fazer todo o planejamento, para ele ser virtual, nós não poderíamos demorar muito para tomar essa decisão. Inicialmente, a gente pensou numa agenda mais moderada, ia ser uma atividade na parte da tarde de sábado e uma outra agenda na parte de domingo à tarde. Mas aí, uma das diretoras da casa me desafiou, falou assim, poxa, mas o AME não é uma maratona? Por que que o virtual também não pode ser uma maratona? Então, um evento que ia ter mais ou menos uns 10 artistas, passou a ter 28. Porque a gente comprou desafios e aí foi convidando. Tem muita gente que vai se apresentar hoje no AME virtual, que nunca veio ao AME presencial. Alguns já estavam na pauta desse ano, por exemplo, Cartas de Bordô, que é um grupo de rock espírita lá de São Paulo. Eles já tinham aceitado o convite para participar do AME desse ano. Estariam vindo presencialmente fazer o show. O Espelho da Alma, que voltou a acabar a formação, 30 anos de Espírita da Alma. É um dos primeiros grupos de banda espírita que existe no Rio de Janeiro. Eu não posso afirmar o Brasil, mas eu sei que ela é uma das primeiras do movimento espírita lá de trás. Aí, nós tínhamos também mais uns outros grupos que já estavam convidados. Quando a gente teve essa questão da pandemia, pensamos assim, vamos manter essas mesmas pessoas que a gente tinha convidado, de forma virtual. Fizemos um planejamento, convidamos essas pessoas. Então, todos já me mandaram os seus vídeos. A gente está montando uma operação grande aqui. Estamos uma equipe boa de divulgação. Nós temos o nosso Instagram do AME. Nós temos a página do AME. O nosso site, o Facebook do AME, onde o pessoal está fazendo as postagens, fazendo postagens antigas, nos TBTs. Enfim, tem uma equipe que está apoiando essa parte de divulgação. E eu tenho outro grupo que vai estar montando essa parte de edição que não é mole. Nós estamos falando aí de editar um programa. No sábado, vai ter praticamente duas horas de programa. Nós vamos ter, no domingo, começando, como de costume, no AME, às nove da manhã, terminando às dezoito horas. Então, vai continuar sendo a maratona de arte espírita. São quatro blocos de programa no domingo. Cada um, aproximadamente, uma hora e meia a uma hora e cinquenta, com um intervalozinho de quinze minutos, para dar tempo para a pessoa ir ao banheiro, voltar, e cair dentro da maratona no ano. Também dão um espacinho de almoço, então o pessoal tem um tempinho para almoçar rápido e poder assistir. Mas tem muita atração boa para esse ano aí. Muita gente bacana. E agora, iremos para um rápido intervalo e voltamos já com o programa Espaço Jovem. Estamos apresentando Espaço Jovem. E voltamos agora com a segunda parte do programa Espaço Jovem. Agora eu tenho uma curiosidade, né, de como é o processo de vocês da criação dos temas. Porque eu já vi que, muitas vezes, vocês fazem alguns trocadilhos, né, tipo Ame Ontem, Hoje e Sempre, Ame Conte Sua História. O desse ano é Ame Sem Distância. Então faz a associação da sigla Ame com o amor, né. E como que é esse processo de vocês de criação dos temas? Tem uma equipe? Como é que vocês fazem isso? Cada ano é uma história. As duas primeiras edições, nós não tivemos temas específicos. A partir da terceira edição, a gente fez o 200 anos de Allan Kardec. Foi exatamente o ano que completava 200 anos da história de Allan Kardec. Engraçado que, nessas edições, a gente teve três anos seguidos como oficina. Depois foi Arte e Educação. E eu já vi uma aqui, ó. Viver é a arte de aprender. Isso faz parte de uma música, né. Tem uma outra aqui que é Existe Arte por Todo Lugar, que é o trechinho da música da Marielsa. Então, ou seja, a gente lança o desafio do tema. Junto com o público, tem um grupo que trabalha, né. O Ame, eu sou o cara de pau que deu a cara. Mas a gente tem uma equipe hoje enorme de pessoas que trabalham. E a gente começa a movimentar. Inicialmente era a mocidade que fazia parte dessa criação. Aí a gente, como grupo, depois fechava esse consenso. Agora, a gente tem feito, pelo menos nos últimos quatro, cinco anos, tem envolvido a casa como um todo. Ou seja, a gente pega todos os grupos, abre a temporada do tema novo do Ame. E aí as pessoas dão sugestões, aí os mais votados. Aí a gente pega lá, faz um outro ritmo, bota a primeira votação, depois pega os três mais votados, faz uma última fileira de votação. Então, é uma forma que a gente encontrou de envolver todos os frequentadores da casa com relação ao âmbito. Lá, nos primórdios, a gente via que tinha muito mais gente de fora e pouca gente do Humildade Amor. Então, a gente percebeu que nós estávamos fazendo pouca divulgação interna. Estávamos fazendo muita divulgação externa, mas pouca divulgação interna. Agora, inverteu. Agora, a gente tem 70% dos participantes do próprio Humildade Amor e todos os 30% vêm de fora. O nosso maior público até hoje foi em torno de 700 pessoas em um dia. Uma altura. Almoço para 400 pessoas. Então, enfim, você imagina o desafio disso tudo. E criar esses temas é legal porque não é só uma coisa de vou fazer um convite de arte. A gente não diz que o artista que vai se apresentar tem que estar ligado ao tema, mas a gente tematiza o ano, tematiza o evento. Então, acho que isso cria uma ambiência, né? A equipe de divulgação e ornamentação trabalha esse tema. E não diferente agora. A gente lançou o desafio. Galera, vamos fazer um AMI virtual. Qual a sugestão de tema? Esse foi batata. Surgiu uns três ou quatro, mas a maioria votou AMI sem distância. Logo surgiu a ideia do desenho, né? Dessas pessoas distantes, ligadas entrelaçando seus corações, né? E é muito legal ver esse movimento, né? Das pessoas interagindo e criando. Eu tive oportunidade de estar no AMI, né? Dois anos seguimos. E eu vi essa estrutura toda, né? Que você está comentando. Das pessoas. É um envolvimento muito, muito bacana mesmo, né? Tanto na parte ali da recepção, é cozinha, aquela comida maravilhosa. Nossa, tô com saudade dela. E dá vontade de comer de novo, de novo. Todos os gostos. É. Caríbaro, vegano, vegetariano, todos os tipos. Salgados, salgados, tudo assim é muito interessante, né? Você disse que lá atrás não tinha esse envolvimento. Hoje, você ainda vê alguma resistência por parte de alguém? Ou não? Ou você acha que o evento hoje já é algo que todo mundo aceita? Por que eu tô perguntando isso? Porque a arte, ela nem sempre ela é aceita dentro da casa espírita, né? Existe a questão ainda mais tradicional de achar que o artista tá ali, que ele tá brincando. Então, você ainda vê essa resistência em relação a este evento, ao movimento artístico dentro da sua casa? Bom, no Humildade Amor, nunca teve resistência. Sempre foi aberto a todo tipo de atividade de arte. É uma das coisas que o antigo presidente, que era o seu Humberto, e o atual, que é o Juarez, sempre disseram é manter o equilíbrio. Então, por exemplo, no domingo, a gente tem a nossa atividade do AME, mas não deixou de fazer a atividade do estudo sistematizado, que funciona dentro do espaço, e não deixou de fazer a palestra pública. E ambos, com os ambientes, se confraternizando, se perpassando, sem que atrapalhasse o evento no outro. No sábado, na parte da manhã, da tarde, tem a evangelização infantil. E ela não deixou de acontecer. Agora, nas duas últimas edições, a gente começou a fazer uma integração em que envolveu as crianças em atividades também dedicadas à arte. Mas em nenhum momento houve, na parte do Sete Espíritos do Agamor, alguma resistência. Então, fez de um ou outro frequentador, enfim, mas eles nem participavam, não ofereceram nenhum obstáculo. Quando eu falo das resistências, é do movimento espírita meio. Ainda existem muitas casas que acham que tocar uma música um pouco mais de barulho num local onde se faz palestra, está se desrespeitando o ambiente espiritual. E a gente prova totalmente o contrário. A gente leva grupos para tocar no âmbito que tem bateria, guitarra, baixo, saxofone, enfim, tocando de forma harmônica. E uma coisa que é legal, quando termina o evento, toda essa equipe maravilhosa desarruma e deixa a casa espírita como se nada tivesse acontecido naquele domingo. Segunda-feira, vida normal, casa normal, sem nenhum problema, sem nenhuma coisa fora do normal, fora do lugar. Eu acho que esse equilíbrio e esse respeito a essa estrutura é que faz com que o evento tenha alcançado esse tempo todo sem orgulho, sem pretensão. Ah, não, o meu evento tem que ser o principal alvo desse dia. Não, acho que tudo funciona na base do equilíbrio. O evento foi crescendo e muitas pessoas falaram assim, não, está ficando grande demais, tem que ir para fora da humildade e amor. Não, de jeito nenhum. A estrutura do evento foi concebida e criada para funcionar numa casa espírita. O evento que acontece fora são esses shows que tem que acontecer. O movimento espírita de arte tem que ir para fora, oferecer para outras pessoas que talvez tenham resistência de entrar numa casa espírita. Já assistiu uma banda, um teatro, um teatro de arena, num teatro público e a gente já tem visto isso. Eu acho que de certa forma, não querendo ter uma pretensão, mas a gente promoveu muito isso no artista espírita. Criou esse entusiasmo dele ir para fora das portas da casa espírita. Isso é muito legal. Wagner, tem vários jovens espíritas que gostariam de estar realizando dentro das suas casas espíritas, né? algum evento de arte, só que muitas vezes não consegue. Qual o conselho que você daria para que esse jovem possa estar conversando com a sua diretoria e até estar realizando esse encontro? Primeiro, respeito às tradições e às diretorias, porque elas estão ali há mais tempo, ordenam e estruturam uma casa espírita e têm inúmeras atividades com inúmeras pessoas que querem fazer milhões de coisas na casa espírita. Tem que ter muito cuidado. Segundo, mostrar um projeto que quer fazer alguma coisa séria, ela vai dar um projeto. Se respalde de pessoas que possam garantir que esse projeto de fato vai ter um objetivo espiritual que esteja no primeiro momento condigente como a casa espírita prega e aos poucos vai ganhando confiança. Para que essa confiança, essa relação mútua, possa dizer assim, não, esse grupo é sério. O que mais a gente às vezes vê por aí é um entusiasta espírita, ele faz aquele estandalhaço, quer fazer acontecer, mas ele não tem uma seriedade de levar o projeto como ele deveria ser, dentro dos preceitos espíritas, passando a mensagem espírita. Então, a responsabilidade é muito grande. A gente brincava muito nas primeiras edições, Joana de Angelis só dizia que o trabalho espírita só é levado à sério depois de 10 anos. Aí a gente foi brincando até fazer os 10 anos. E aí, enfim, a espiritualidade ajuda muito, muito. E uma das outras perguntas que vocês fizeram, pressão. Nossa, a gente tem muita pressão espiritual. Tem uma vigilância muito grande para que não deixe que a interferência faça você desistir dos seus propósitos, dos seus objetivos. E qual o conselho você daria para uma casa espírita que está querendo organizar o encontro, mas ainda não encontrou a melhor forma de organizar esse encontro? Buscar referências, buscar trocar a experiência com quem já faz. Para você ter uma ideia, eu tenho criado, eu não, o grupo, nós criamos um, não chega a ser um manual, mas ele é uma orientação de todas as atividades. Então, cada equipe dessa que a gente tem, equipe de recepção, ornamentação, divulgação, agora a gente criou equipe de técnica, tem a equipe que cuida da parte de apresentação, dos cerimonialistas, tudo isso a gente hoje escreveu um mini manualzinho que pode facilitar e ajudar as pessoas numa orientação daquilo que tem que se fazer. Uma coisa legal que eu acabei esquecendo de falar, e acho que fundamental, eu não me recordo agora qual é a edição, mas se não me engano foi a décima segunda, décima terceira, não, foi antes disso, acho que foi a décima. A gente começou a fazer uma parceria com o Canal do Bem, o Canal do Bem é uma rádio espírita de São Paulo, na internet, hoje é um canal de mídia também na internet, e através do do Liralso e da Telma lá de São Paulo, que gentilmente vem ao Rio de Janeiro, nas primeiras edições vieram com conta própria, trazendo seus equipamentos e começaram a transmitir o ânimo ao público. Então a gente começou a fazer transmissão ao vivo através do Canal do Bem e só deixou de fazer o ano passado porque tivemos um contratempo com relação à saúde da família do Liralso e aí eles não puderam vir. Mas são parceiraços que estão com a gente para qualquer desafio que a gente lança. Wagner, você acha que a arte espírita é importante nesses tempos atuais de pandemia? Olha, eu acho que a arte como um todo é importante para todos nós, porque o som ele é boa, você dorme escutando uma música ou aquela música te remete a momentos e vivências. Se você está assistindo uma dramatização e aquilo está ligado a alguma vivência que você teve, ela te traz lembranças boas. Nesses momentos de pandemia que as pessoas estão deixando de ter que ir ao teatro ou ao cinema ou assistir um show, acho que as lives e esses eventos de arte que foram se enviados, um novo modo de ver a vida, ocupou muito espaço de muita gente. Com certeza algumas pessoas deixaram de ficar numa pior situação ou cair em depressão graças à arte. A arte da dramaturgia ou da própria palestra, de uma certa forma, precisou ser reinventada as pessoas fazendo palestras online, gravadas ou não, mas a arte, ela traz esse que de vibrar dentro de você, de marcar o que você está falando, não só de uma coisa que você está ouvindo, você tem o ouvir, o visual, você junta vários sentidos e esses sentidos fazem com que essa retenção seja maior. é interessante isso, porque ligando com o ponto que você falou sobre a questão que me chamou atenção lá atrás, que é a questão da qualidade, aconteceu um fato no AME do ano passado que me chamou muito a atenção, você falou da questão espiritual, nós estávamos lá com o espetáculo Papo Reto, eu estava na produção e eu fiquei na parte de trás do evento. Em algum momento entrou uma mulher, eu olhei, ela começou a falar sozinha, eu pensei a cifra de que ela estava atualizada e ela entrou e ficou lá parada. Teve uma cena do espetáculo, porque nesse espetáculo tem uma questão do que se encarne através de uma overdose que tem ali, e ela falava assim, não, não, ele está fingindo, não, não é isso não. E aí entraram o servo de Maria na cena e aquela mulher começou a chorar de uma forma e ela chorava, chorava, eu pedi ajuda para o médium que estava acompanhando o grupo nosso, para ele poder amparar essa senhora, ou seja, não é só a qualidade, por que eu dei esse exemplo? Porque a gente não tem que pensar apenas na qualidade física, mas a qualidade energética, porque se não houver um preparo no ambiente, se os atores que estão apresentando não tiveram preparo, se não houver uma equipe ali amparando, esses espíritos encarnados e desencarnados, eles são atraídos, a espiritualidade leva, porque é o momento que ele olha para a cena e é o momento dele ser tratado, dele ser resgatado, então a importância não apenas da qualidade técnica do som, mas a qualidade energética, da qualidade daquilo que está sendo passado, da preocupação de como eu estou e o que eu vou passar para aquele que está me vendo, e é algo que muitas vezes se perde através do ego, através do tipo quero apresentar, quero apresentar e perde isso. Renata, eu acho que é interessante você estar comentando isso, Renata, porque assim, tanto eu quanto o Vitor, a gente faz parte da Comerge também, o Theo Wagner falou do trabalho de Comerge, e as peças que nós apresentamos, até lá no nosso polo de Comerge, a gente sente que há toda uma preparação, muito antes, quando a gente está ensaiando, quando a gente está se preparando para o texto, há toda uma preparação, e uma coisa que é interessante é que sempre a gente está sempre recebendo alguma mensagem da espiritualidade de força, porque a apresentação que vai ali, vai ser apresentada ali, é uma apresentação que vai envolver um corpo de espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, e quando a gente entra em cena para fazer a peça, a gente ali, nós não somos nós, nós ali estamos representando aqueles espíritos, que um dia estiveram encarnados aqui, porque a maior parte das sensibilizações são sensibilizações voltadas a diversas obras literárias, espíritas, então a gente sente naquele momento a ambiência espiritual, e a gente vê, não somos nós que estamos ali, eu tive a oportunidade de fazer papel de soldado, já tive a oportunidade esse ano de fazer um mentor espiritual, e assim, a gente sente que muda, muda de uma forma que não dá para explicar. É verdade, eu estava falando que eu me recordo do caso dessa senhora, ela é uma vizinha ali da instituição, e ela pode ser acolhida, em algum momento esse trabalho vai falar no seu coração, vai refletir, ela pode de hábitos, as possibilidades são infinitas. E já entrando nessa questão, que foi um fato que para mim, eu que estava lá, marcou, teve algum, quais fatos foram marcantes para você nesse período de 19 anos, o que você pode contar para a gente disso? Eu digo o grupo, é o nome do grupo que trabalha, a dedicação, aquilo que você percebeu e falou aí agora há pouco no programa, isso é que traz maior gratidão, porque o trabalho ele é feito por nós, mas ele vai ser feito também mesmo que a gente não esteja, então quem ganha em estar nesse trabalho somos nós, a oportunidade ela é dada, se a gente agarra essa oportunidade e faz com amor, com coração e a gente vê isso nas pessoas que estão lá trabalhando, a gente vê isso na energia das pessoas que estão indo assistir, dos amigos que estão indo lá se apresentar, a gente também tem muito cuidado em quem convida, porque apesar da gente falar toda essa questão da evolução do artista espírita, a preocupação com a vaidade ela tem que ser absurda, porque a gente não está ali para ganhar dinheiro, o artista espírita não está ali para fazer o seu nome, ele está ali com o propósito de mostrar a sua arte, talvez ele não seja um excelente expositor, mas ele pode passar uma mensagem através da sua voz, cantando, ou através do dedilhar de um violão, do teclado de um piano, de uma dramaturgia, ele vai ter vergonha de falar no público numa palestra de uma hora e meia, mas ele não tem vergonha de um cenário com muitas pessoas fazer a sua reclamação da sua poesia através da expressão literária, e eu acho que isso é o que faz com que a gente venha tendo sucesso. Eu tenho sim essa preocupação e já brequei grupos e eu percebi que o objetivo maior não era a mensagem. Então, isso que às vezes você fala assim, muitas pessoas estão esperando o seu convidado. Obviamente, a lista é grande, não dá para a gente colocar tanto muita gente porque cresceu o número de pessoas com qualidade para se apresentar no ano. Mas também tem esse queim de preocupação que a gente passa pelo frio, que mensagem vai passar. É isso. um ponto que eu achei bem interessante também da questão do AME, que você contou a história, foi a questão do jovem, ou seja, um protagonismo jovem. E ele já com a abertura lá atrás, outra questão que a gente tem hoje em dia, da casa espírita não dar abertura, de achar que o jovem não é capaz, que ele não pode ainda fazer uma palestra, não pode atuar. E vocês lá atrás já tiveram dois jovens que falaram vamos fazer, pediram o apoio e o apoio veio. Então, a gente vê não só a unidade amor e o evento também, a gente vê, assim, posso dizer assim, anos luz à frente, ou seja, está ali como um piloto, como um projeto. Aí eu acho que vai de encontro um pouco com o que o Léo perguntou, o que fazer quando quiser fazer alguma coisa artística na casa? E você respondeu, não, pega referência, então o AME, ao meu ver, é uma grande referência para as casas espíritas do Rio, e do Brasil que seja, do Brasil todo, então para mim é uma grande referência, assim, parabéns mesmo pelo trabalho, pela visão de vocês. essa já é uma visão da própria direção da casa, porque o jovem, a gente vê em algumas casas que eles pensam que o estudo sistematizado é para o adulto, a mocidade é para o jovem e a evangelização é para a criança. A gente, desde cedo, lá, se o jovem já quer, já alcançou a maturidade e acha que ele já pode fazer o estudo sistematizado, não existe essa restrição. então a gente tem jovens que às vezes estão na mocidade e estão fazendo sistematizado, eles querem trabalhar no mutirão, querem ajudar a fazer a sopa, a comida lá, deixar quentinha, querem ajudar no trabalho social da casa, então eu acho que isso é uma característica que mostra que o jovem tem o seu espaço, tem o seu valor e ele pode se ocupar e a gente está ficando velho e daqui a pouco vai embora e eles têm que ocupar esse nosso espaço. A minha coluna e a de muitos já não devem mais responder como há 20, 30 anos atrás. E é um trabalho de construção, né, Wagner? Porque esse processo de você estar fazendo com que o jovem tenha esse sentimento de pertencimento não é algo fácil. Esse processo você tem que estar construindo desde a infância. Se você não começa a construir desde criança, estar em desenvolvimento na evangelização, fica difícil você também conseguir cultivar o jovem na juventude. eu falo muito isso porque eu sou coordenador de mocidade na minha casa, né? E eu vejo muitas vezes a dificuldade que se tem de você estar começando a cultivar isso no jovem agora. Você pode até começar a cultivar isso, mas se você não faz esse processo desde a infância é muito difícil estar criando esses laços de pertencimento e a arte ajuda nesse trabalho de criação desses laços de pertencimento. É isso mesmo. E criar esse pertencimento. E a gente vê isso já hoje disseminado em várias atividades da nossa casa em inúmeras outras tarefas até jovens fazendo convite sendo convidados para fazer palestras em reuniões públicas. Isso é muito legal lá. É uma cultura mesmo que foi sendo conquistada ao longo do tempo. Ô Wagner, esse ano vocês estão aí com o desafio como você falou do Ame a Distância fazendo tudo online. E aí, tem algum projeto aí na manga? Tem alguma coisa que vocês já estão pensando aí também para o próximo ano? Como é que foi isso para vocês? Deu, como se diz, com essa questão de ter que fazer dessa forma agora, de forma virtual? Já veio alguma coisa aí na cabeça para o próximo ano? Olha, a gente espera que saia logo assina para que em agosto de 2021 a gente tenha o nosso evento presencial novamente. As pessoas gostam do calor humano e abraçam. Mas vamos em seguindo conforme as orientações. A própria humildade amou desde que começou a pandemia, suspendeu as atividades que levavam à aglomeração. Não fechou as portas, isso é bom falar, não fechou as portas em nenhum momento para o outro. A gente continuou dando atendimento aos nossos assistidos dentro das nossas regras, ou seja, não deixou-me dar a cesta básica, graças a Deus as doações vieram de forma através dos depósitos, aquilo que era feito presencial ocorreu por depósitos bancários e isso veio ocorrendo de forma que a gente não precisou deixar um mês sequer as 400 e cerca de 480 famílias que todo mês recebem o gênero de alimento na nossa casa. E lentamente começamos a criar as palestras gravadas, sempre com um distanciamento adequado, era um palestrante e um filtrador, eu faço parte desse grupo que está, desse grupo de mídia que está fazendo essas palestras. Então, hoje a gente já está com cerca de 100 palestras online, humildade, amor, nem canal no YouTube tinha, então a gente criou um canal no YouTube, começou a criar essa proximidade mesmo que a distância e lentamente foi iniciando umas atividades remotas, a sala de cura que era presencial passou a ser uma sala de cura à distância, o atendimento fraterno que é presencial passou a ser por telefone, a gente passou a fazer entrega de livros, delivery e agora que a gente começa nesse mês de agosto a ter a possibilidade de fazer uma reunião teste pública com muito distanciamento dos espaços com bastante cautela e buscando o resguardo de higienização suficiente para que a gente possa ter uma reunião teste para ver se a coisa começa a voltar mas a gente acredita que só vai voltar mesmo o normal no próximo ano e a gente espera que o ano e o ano que vem seja presencial o desse ano é virtual no mesmo período 22 e 23 de agosto então aproveitando fala um pouquinho como vai estar o ano esse ano então quais são as atrações como vai ser por onde assistir já faz o seu manchore a gente vai estar usando o canal oficial do do Céia vou cantar para vocês aqui eu tenho que pegar a minha porta que é no canal nosso do Youtube Céia C de casa E de estado H de humildade e a de amor Céia underline oficial aproveita vai lá deixa se inscreve dá o seu likezinho propaganda aqui agora faça participação do canal que você vai receber muitas atuações interessantes ele vai ser sábado 23 programado para começar às 17 horas e previsão de término 19h30 duas horas e meia de programa sábado a gente vai ter o Anima vai ser quem vai abrir o evento a primeira atração que a gente teve de fora do Rio de Janeiro eles vão abrir o evento depois a gente vai ter poesia com a Nina Lisboa tem o grupo de teatro da casa fez uma peça de teatro fantástica virtual cada um na sua casa vai ser um negócio legal nós temos o Aldo lá de Curitiba que vai cantar para a gente Aldo Aldo Montelevich temos o Átila Vital temos o Carpe Diem que já se apresentou algumas vezes no AMI vai estar de novo esse ano temos o Coral da Casa que vai ser uma gravação de participação em eventos anteriores a programação é extensa mas enfim domingo começa 9 da manhã e ele vai até às 18h20 eu vou ler bem rapidinho os grupos porque se eu for falar de cada um é Asas da Alma Alexandre Azuma de Curitiba Silvio Sodré de Brasília Robson Ribeiro de Niterói Alma Sonora de Curitiba Ricardo Sardinha Rio de Janeiro Nina Lisboa como poeta Cartas de Bordô que é de São Paulo a gente tem o Integrarte também com uma peça de teatro lá de Curitiba mandou pra gente Samaritanos aqui do Rio de Janeiro um grupo de samba temos o Neia de Florianópolis temos Júlio Vidal lá de Espírito Santo Merlânio Maia poeta pra gente Viral Suriti lá de São Paulo temos a Oficina de Estudo de Arte Espírita fazendo o trabalho a Carrezende de Goiânia e o Maurício Keller de Goiânia temos pra encerrar na última parte do AMI Crisálida também com um negócio bem bacana Alan Filho Renato Pavani Tim Vanessa e Espelho na Alma encerrando e Moacica Margo fechando o evento e o AMI pessoal vai acontecer nos dias 22 e 23 de agosto virtualmente esse ano através do canal do Centro Espírita Humildade e Amor o canal é C-E-H-A Underline oficial esse evento é imperdível e antes da gente encerrar o nosso programa Wagner você teria uma palavra final para deixar para a Juventude Espírita primeiramente agradecer esse espaço jovem já que o espaço é jovem que todos os espíritos encarnados desencarnados sejam da idade física avançada mas com espírito jovem ou não ou um jovem encarnado com a sua cronologia na fase juvenil não desistam persistam não deixem que as influências desse movimento que a gente desse momento que a gente está passando deixem de vocês desanimarem as mocidades uma boa parte tem mantido as suas atividades virtuais procure se engajar nessas atividades para que você não perca não crie o distanciamento que o distanciamento já está por si só físico mas não deixe que ele seja de fato aconteça porque o mundo oferece muitas portas se eu escolho a porta aberta a porta muito escancarada eu acabo depois tendo uma dificuldade muito grande e muitas das vezes só pela dor para me retornar ao caminho da porta estreita do caminho que busca a perfeição é difícil o desafio que todos nós temos nessa fase desse momento a gente gosta de estar junto a gente gosta de conversar interagir precisamos entender que de alguma forma seja planejado ou não pela espiritualidade isso não importa o importante é o que eu faço desse momento o que eu jovem estou fazendo desse momento quais escolhas eu estou fazendo as minhas escolhas são escolhas que vão me engrandecer quanto espírito ou são escolhas que eu possa vir a me arrepender acompanhe-nos pelos canais oficiais a gente tem um site do evento que é o www.amiartespirito.com a gente tem o nosso instagram que é ami underline ami underline arte espírita temos o nosso facebook se procurar lá arte do movimento espírita a gente está sempre divulgando alguma coisa lá Wagner muito obrigado por ter participado do nosso programa Espaço Jovem de Hoje e pessoal não deixem de acompanhar o AME sem distância que será no sábado no dia 22 de agosto das 17h às 7h30 da noite e no domingo dia 23h das 9h às 6h20 da tarde estamos chegando ao finalzinho do nosso programa desejamos uma ótima semana fiquem com Deus e até o próximo programa Espaço Jovem a Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem 3h 4h 1h 2h 4h 1h 2h